Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrentará o Santos pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. A vitória no jogo de ida animou a torcida, que já comprou mais de 30 mil ingressos de maneira antecipada. O Corinthians perdeu para o São Paulo no último domingo, mas o técnico Fábio Carilho deve ter um retorno importante para o jogo de volta. O atacante Cleisson participou do último treino e deve ser opção para o jogo de quarta-feira. Autor do gol da vitória no último domingo, o atacante Nenê está feliz com o desempenho do São Paulo. O jogador elogiou o trabalho feito até agora pelo técnico Diego Aguirre e destacou a confiança do time para o jogo de quarta-feira. O Santos precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para evitar a eliminação diante do Palmeiras. Uma das esperanças do Peixe é o atacante Gabigol, que na sua carreira já marcou seis gols diante do adversário desta terça-feira. Para estas e outras informações, você pode acessar o site da Gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos.